Ela desrespeitando outros idosos, de quem a gente deve ter dó, que são as pessoas que perderam dinheiro. Uma em julho foram mais de 2.600 reais que ela sacou a aposentadoria usando documento falso e agora ia sacar novamente graças a denúncia feita pelo banco. A polícia chegou até ela. A doutora Maiana Rezende está aqui ao meu lado e vai falar como é que foi essa prisão. Foi essa denúncia do banco que levou a polícia até ela? Boa noite. Boa noite. Exatamente. Nós somos acionados pelo próprio setor de segurança do banco, que desconfiou que aquela senhora que estava ali mais uma vez na agência bancária pudesse ser a mesma pessoa que havia comparecido lá no mês de julho, praticando o mesmo golpe. No mês de julho houve uma pessoa que foi na agência, apresentou um documento falso e sacou o benefício previdenciário de uma outra idosa. Bom, então foi designado uma equipe de policiais que foi até o local para verificar a situação. Chegando lá, a abordagem foi feita dentro da própria agência bancária, enquanto ela aguardava o atendimento para fazer o saco desse outro benefício previdenciário em desfavor de uma outra aposentada. No momento da abordagem, ela se identificou com o documento falso, ela se identificou como sendo aquela pessoa daquela carteira falsa, carteira de identidade. Em uma análise preliminar, já foi constatado que realmente se tratava de um documento falso, quando então recebeu voz de prisão e foi conduzida até a delegacia. As imagens que a gente vê, ela com uma roupa rosa, foi agora? Do momento dessa última tentativa ou foi do mês de julho? Não, essas imagens são referentes ao crime cometido em julho, na mesma agência bancária. Provando que ela está sendo envolvida. Exatamente. Nesse, inclusive, ela conseguiu fazer o saco do benefício previdenciário. Então, ao final das investigações, ela vai responder pelo estelionato praticado referente a esse crime cometido em julho, pelo uso de documento falso e agora pela tentativa de estelionato, porque ela não conseguiu sacar o benefício. Nós conseguimos evitar que o golpe realmente se consumasse e também pelo uso de documento falso dessa vez, também, que ela portava um documento falso de uma outra aposentada. Agora, ela não estava sozinha, né, doutora? A suspeita é que existe uma organização criminosa, que a gente chamava aí de quadrilha mesmo? Exatamente. A suspeita é que há realmente uma organização criminosa agindo aqui em Goiânia, que tem agenciado aí esses idosos, né, para fornecer, porque acaba aceitando participar desse golpe, fornece a foto, sabendo que vai ser produzido um documento falso, para que ela vá até uma agência bancária e saque o benefício previdenciário de um outro idoso, de um outro aposentado, que nem sonha, né, que vai ficar sem o seu benefício. De inocentes não tem nada, sabem que estão participando de um crime, né? Exatamente, sabe sim, porque inclusive o documento falso só é produzido com fornecimento da foto pela própria investigada. E ela já tinha passagem? Sim, o que ela tinha, que ela foi identificada, né, quando nós recebemos a denúncia, nós conseguimos identificar essa outra investigação que estava em curso, em que a suposta autora também é a senhora Maria, que naquela oportunidade foi apresentado um outro documento falso, com a foto dela, mas em relação a uma outra aposentada. Ou seja, não era a primeira vez que ela praticava o mesmo crime e por isso nós estamos divulgando a imagem dela, para que caso, né, ela tenha praticado algum outro crime, ela venha a ser, o mesmo golpe, né, que ela venha a ser reconhecida e enfim responder por outro golpe que tenha aplicado. É, Silvia, a gente vê, né, que não é pela idade que a pessoa passa a ter caráter, ter mais ou menos caráter nessa daí. Ô, doutora, deixa eu só ver, até Mônica estendeu uma pergunta, deixa eu só ver se eu entendi, então, na verdade, quando mais jovem ela não tinha passagem, é isso? Não, o que ela, o que nós conseguimos identificar foi que ela é a suposta autora de um outro golpe, né, um outro estelionato que foi praticado na mesma agência bancária, com o mesmo modo operante, também saque de benefício previdenciário. E para a senhora ver, a senhora chamou a atenção de quadrilhas aliciadoras, né, eu acredito que seja realmente isso, porque você mostra um benefício, gente, aumenta o áudio da doutora na caixinha ali, que ela precisa me escutar, por favor. Pede para o cinegrafista aumentar, está me ouvindo direitinho agora, coração? Estou sim, agora estou te ouvindo. Você falou a questão de quadrilhas que aliciam, né, eu acredito muito, porque quando a gente fala de adolescente que é aliciado por criminosos assim, né, ali para poder trazer esse menino para o mundo do crime, isso também acontece, é uma fase da vida muito suscetível e muito de ingenuidade. O idoso, quer queira, quer não, ele vai ficando uma pessoa mais, né, mais suscetível, às vezes o entendimento fica mais difícil e o adolescente também acontece, ou seja, agora a gente tem que tomar de conta de tudo, porque quando eu olho, eu não tenho dó porque aceitou cometer um crime e tinha uma consciência plena sobre isso, mas quer queira, quer não, é um aliciamento. É, o que ocorreu, o que a gente acredita é exatamente isso, né, existem aqueles, né, que são os mentores, mas que precisam de um outro idoso para que o crime tenha sucesso, né. O golpe só vai ter sucesso se ele conseguir agenciar um outro idoso que aceite se passar pelo real beneficiário da aposentadoria e então venha aportar um documento falso e consiga realizar o saque. Obrigada, princesa, pela sua participação, Moniquete. É, gente, eu só digo o seguinte, cuidem dos nossos idosos. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação. Obrigado.